Fala pessoal, tudo bem por aí? Vou mostrar pra vocês, vocês que usam o método do quadriculado, que tem uma maneira mais fácil, mais prática de vocês transferirem o desenho pra tela. A sua referência e sua tela tem que ser do mesmo formato, não do mesmo tamanho. O tamanho não importa, tem que ser do mesmo formato. Os riscos que você fizer na sua referência, você tem que fazer na sua tela, da mesma forma. Então assim, começa fazendo um cruzamento em forma de X, de ponta a ponta da sua referência. Depois faça um sinal de mais passando pelo eixo, pelo centro que a gente encontrou quando fez o X. Só que pra não correr o risco da sua linha ficar torta, dividam o espaço e usem a régua. Senão, dá ruim, hein gente? Não existe limite de linhas pra vocês fazerem. Se vocês quiserem ainda pegar essa metade e dividir mais uma vez, usem a régua e façam da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Pode ser na horizontal, na vertical, pra cada espaço que você encontrou aqui, você ainda pode dividir mais uma vez. Mais uma vez. Dividam o espaço e usem a régua. Ou então, você faz só o sinal de X e tudo mais, e traçem o pedaço que vocês precisarem observar com mais atenção, conforme a necessidade. Os riscos que você fizer na sua referência, você tem que fazer na sua tela, da mesma forma. Desse jeito, a gente vai conseguir trabalhar a observação dentro de cada formato que essas linhas fizeram. Trechinho por trechinho. Observe a linha, pra ver se o seu desenho está mais pra esquerda, mais pra direita, mais pro centro, ou então, a distância que tem de uma linha pra outra. Explore o que vocês puderem pra trabalhar a percepção de vocês. Sugiro que vocês não peguem nada muito complicado, até que vocês treinem um olhar. Gente, eu tô usando lápis 4B, ele é muito forte, e ele faz lambança. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece com eles. Então, não usem lápis macio. Macio é do 2B pra cima. Tem 2B, 4B, 6B. Usem o HB. 2B, tudo bem. Se vocês usarem o 2B, façam traços leve. Eu estou usando assim, porque estou filmando. Eu vou mostrar pra vocês a lambança que isso faz depois, quando vocês estiverem com a tinta. Agora, se vocês usaram um lápis muito forte, tentem passar uma borrachinha discreta por cima, pra tirar o excesso do grafite e não fazer meleca. Que eu vou mostrar pra vocês a meleca que acontece. Isso, pra quem nunca vivenciou ainda, tá bom? Pode ser que tenha alguém assistindo e que não tenha passado por isso. Feito todo o desenho, peguem um pincel e contornem, só com a terebentina e a tinta. Depois que vocês contornarem com a tinta, espera secar e passa a borracha, tá bom? Vai ficar marcado, mas não tenha problema. Bom, então, não esqueça, pro próximo vídeo tem essa laranjinha. A gente vai pintar, escrevendo os pincéis que eu mostrei no vídeo anterior. Quem não viu, vou deixar o link na descrição. E se você não quiser perder, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E sempre que vocês tiverem dúvidas, ou eu puder contribuir com alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu estarei de olho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.